e segredos do subconsciente que você precisa saber para transformar sua vida Olá seja bem vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo vou compartilhar com você conhecimentos importantes sobre sua mente subconsciente como reprogramar rapidamente sua mente e quanto tempo para obter resultados se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho e já deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado e possa alcançar mais pessoas o poder da sua mente subconsciente vai mais longe do que você imagina tenho certeza que no final desse vídeo você vai concordar comigo a mente subconsciente é como um enorme banco de memória sua capacidade é virtualmente limitada e ela armazena permanentemente tudo que acontece com você quando você atinge a idade de 21 anos já armazenou permanentemente mais de 100 vezes o conteúdo de toda a enciclopédia do Brasil sob hipnose as pessoas mais velhas muitas vezes podem se lembrar com perfeita clareza de eventos ocorridos 50 anos antes sua memória inconsciente é virtualmente perfeita é a sua recordação consciente que é suspeita a função do seu consciente é armazenar e recuperar dados seu trabalho garantir que você responda exatamente da maneira como foi programado sua mente subconsciente faz com que tudo que você diga e faça se encaixe em um padrão consistente com seu autoconceito o seu programa mestre sua mente subconsciente é subjetiva ela não pensa ou raciocina sozinha ela obedece aos comandos que recebe de sua mente consciente a sua mente consciente pode ser vista como o jardineiro plantando sementes e sua mente subconsciente pode ser vista como o jardim ou solo fértil no qual as sementes germinam e crescem esse é o motivo pelo qual aproveitar o pensamento positivo é importante para a base de todo o seu processo de pensamento sua mente consciente comanda sua mente subconsciente e esta segunda obedece sua mente subconsciente é um servo inquestionável que trabalha dia e noite para fazer com que seu comportamento se encaixe em um padrão consistente com seus pensamentos esperanças e desejos emocionais sua mente consciente cultiva flores ou ervas daninhas no jardim de sua vida o que quer que você plante em sua mente será acolhido todos os seus hábitos de pensar e agir estão armazenados na mente subconsciente ela tem memorizado todas as suas zonas de conforto e trabalha para manter sua sua mente nelas sua mente subconsciente faz com que você se sinta emocional e fisicamente desconfortável sempre que tenta fazer algo novo ou diferente ou mudar qualquer um de seus padrões de comportamento a sensação de medo e desconforto são sinais psicológicos de que seu subconsciente foi ativado e tem trabalhado para estabelecer esses padrões de comportamento em segundo plano muito antes de você notar tais sentimentos a tendência de se comprometer com esses padrões é uma das razões pelas quais os hábitos podem ser tão difíceis de quebrar no entanto quando você aprende a criar propositadamente esses padrões pode aproveitar o poder do hábito e incutir intencionalmente novas zonas de conforto as quais seu subconsciente se adaptará você pode sentir o seu subconsciente te puxando de volta para as zonas de conforto cada vez que você tenta fazer algo novo até mesmo pensar em fazer algo diferente do que está acostumado o deixará tenso e inquieto para você crescer sair da sua zona de conforto você tem que estar disposto a se sentir estranho e desconfortável fazendo coisas novas nas primeiras vezes aprender técnicas para reprogramar sua mente o ajudará a acreditar em si mesmo porque sua confiança não será mais desafiada pelo medo do desconhecido quanto mais em sintonia com seu subconsciente você se torna mais perto você estará de alcançar o sucesso em qualquer área e como identificar quais são os seus programas subconscientes você não precisa ir a um psiquiatra ou psicólogo para descobrir saber isso é simples porque 95 porcento da sua vida vem do programa subconsciente portanto por definição sua vida é uma impressão de seus programas subconscientes então as coisas que você gosta e que vem facilmente para você na sua vida estão lá porque você tem um programa que permite que elas estejam lá em contraste qualquer coisa em que você tenha que trabalhar duro se esforçar muito ou qualquer coisa que tem que lutar para que isso aconteça é o resultado de seus programas não apoiarem isso portanto se você está tentando encontrar um relacionamento ou se nunca consegue entrar em um relacionamento saudável e acha que isso é o seu destino isso não é verdade é porque você adotou programas que impedem que isso aconteça naturalmente em sua vida então se as pessoas querem saber quais são seus programas subconscientes eu digo o que em sua vida vem facilmente para você está aí porque tem programas para apoiar isso programas mentais positivos qualquer coisa que você lute para fazer é porque tem programas mentais negativos acerca desse assunto e é assim que você sabe quais programas deseja alterar então você pergunta onde estão os problemas na minha vida se eles existem no relacionamento por exemplo você você sabe que tem que mudar suas crenças sobre o relacionamento se existem na área financeira você precisa mudar os programas mentais relacionados à área financeira e assim sucessivamente anote numa folha de papel onde estão os problemas na sua vida e comece a reprogramar sua mente para mudar essas crenças negativas e e criar novas crenças que te aproximem do teu objeto desejado e quanto tempo é preciso para reprogramar a mente subconsciente e programar sua mente subconsciente pode levar uma quantidade considerável de tempo trabalho duro e esforço consciente no entanto você agora é consciente de que pode mudar essas crenças note que 97 por cento de toda a população mundial não tem ideia consciente de que sua vida começa dominada por sua mente subconsciente e esses pensamentos ideias e resultados foram programados por outra pessoa quando ainda eram crianças a hora da mudança e da reprogramação da sua mente é agora repare todas as todas as sementes físicas ou espirituais tem períodos de incubação esta é uma lei universal chamada lei da gestação a lei é fixa e não pode ser violada como a lei da gravidade ou a lei da atração repare que um bebê leva nove meses para nascer é uma duração fixa que o universo formulou para permitir que a semente cresça e se torne saudável o agricultor por exemplo entende a lei da gestação melhor do que ninguém porque o seu sustento depende disso o agricultor cuida da terra antes de plantar a semente o período de gestação é incorporado o fazendeiro sabe com precisão quando fazer a colheita para produzir o seu melhor rendimento o agricultor planta a semente e nas semanas seguintes cuida da terra certificando-se de que nada danifique a colheita se o subconsciente funciona da mesma maneira você planta as sementes do sucesso em sua mente e as ideias crescem até que um dia a colheita chegará infelizmente não há um tempo determinado para que suas sementes de pensamentos sejam colhidas você tem que reconhecer o período de gestação e seus próprios pensamentos a primeira vez é a mais difícil porque você não sabe quanto tempo leva a maioria das pessoas nunca passa desse estágio porque não vê o sucesso imediatamente e desiste apesar de não ter um prazo exato é fundamental que você acredite que o seu desejo se tornará a realidade um prazo muito comentado para reprogramação de crenças é de cerca de 21 a 66 dias você começará a compreender sua mente subconsciente e desenvolver um período de tempo em que seu desejo se converterá em existência quanto mais você usar técnicas para reprogramar sua mente mais rápido terá os seus resultados e qual o melhor momento para reprogramar sua mente subconsciente a melhor hora para reprogramar sua mente subconsciente é antes e durante o sono o motivo é que seu cérebro naturalmente libera substâncias químicas que diminuem a atividade cerebral somente muda para o estado cerebral teta que parece uma sensação de sonho ou hipnótica quando seu cérebro transferido para esse estado cerebral teta somente consciente é desligada somente subconsciente está mais ativa ea reprogramação pode ocorrer se você tentar reprogramar sua mente subconsciente ao longo do dia sua mente consciente impedirá que a reprogramação ocorra a mente consciente irá bloquear as novas ideias hábitos e pensamentos de acessar sua mente subconsciente no entanto se você esperar até que sua mente consciente adormeça sua mente subconsciente sua mente pode absorver livremente toda a transformação que você deseja você pode utilizar isso pouco antes de dormir e dormir ouvindo as mensagens que deseja experienciar em sua vida mas note existe uma forma de reprogramar sua mente mesmo durante o dia que são com mensagens subliminares como esse vídeo tá ficando um pouco longo eu vou deixar aqui embaixo uma leitura em meu blog com 5 maneiras de reprogramar sua mente subconsciente rapidamente lá você vai encontrar também materiais complementares bem essa é a mensagem de hoje eu espero que tenha feito sentido para você se esse conhecimento te ajudou de alguma forma deixa aqui o seu like deixe um comentário também compartilha com amigos e familiares e se ainda não inscrito inscreva-se no canal e ativo Sininho aproveite e visite também os links de brindes áudios e e-books aqui na descrição desse vídeo aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve